Na tarde de ontem, quando o equipe da Força Tática, com o apoio da equipe K9, realizava o patrulhamento tático no bairro Santa Cruz, ao passar por uma região conhecida por intenso tráfico de drogas, os militares visualizaram elementos que fugiram ao perceberem a presença policial. Os policiais, então, realizaram um cerco tático no local, uma varredura na rota de fuga dos elementos e na residência que era usada para o tráfico de drogas, na rua Clóvis Piana. A varredura contou com a ação do Cão Nil, o cão policial. Os militares conseguiram fazer uma grande apreensão. 567 buchas de maconha, 195 pedras de craque, 5 gramas de craque, 18 pinos de cocaína, uma balança de precisão e R$ 72,00 em espécie. Eles ainda conseguiram apreender um adolescente de 17 anos, que assumiu ser o proprietário de todo o material. De acordo com informações passadas pelo menor, ele já está praticando o tráfico na região há cerca de um mês. O adolescente ainda disse ser o responsável pelo tráfico no local pelo período do dia e que somente ele obteu um lucro médio de R$ 400,00 por dia na venda dos entorpecentes. O menor e todo o material apreendido foram encaminhados para a 16ª Delegacia Regional de Linhares. Obrigado. Obrigado. Obrigado.